Sim, meu nome é Antânia, mas eu nasci e eu moro com o tipo, mas não me meto, estou aqui em mim. Então, eu comecei no fôlego desde pequeno, desde 14 anos. Sou muito com sua vida, eu participava no clube da sua vida, esse carro, o campeonato da sua vida. Aí, depois, eu conheci o bolo da sua vida, aí eu comecei a contar. Eu comecei a fazer o bolo do meu cartão e comecei a cercar o fôlego da sua vida para lá. Sinto que sou tanto coletiva e também fôlego da sua vida. E no momento, estou cercando o fôlego da sua vida, estou muito feliz, estou muito delicado. Porque é uma cultura diferente e eu vou sempre cercar o fôlego da sua vida. Porque eu digo, eu me sinto que é normal. Eu não me sinto muito da sua vida. Eu não me sinto muito da sua vida. Somente um pouco de dificuldade de comunicação, dentro do seu corpo. Somente isso. É muito delicado. Então, eu assisto muito da sua vida, até o meu corpo. Eu assisto muito da sua vida. Eu assisto muito da sua vida. Eu assisto muito da sua vida. Então, eu sou muito delicado, mas para a gente fazer isso, porque não se sente tão mal na outra pessoa. E eu tenho que fazer isso na outra pessoa. E forçamos, já que não soube de novo, só a liberdade. Acho que seja mais recalcível, Porta do Sul, Francisco Lito, junto com círculo deficiente na para-liviada. Francisco Lito, também, porque tem muito cuidado para conhecer o que é Porta do Sul, e também para ajustar mais o exercimento, também na divulgação, também na televisão anual, e na televisão anual, para conhecer o que é a televisão anual. Porta do Sul, também tem uma pequena adaptação. Então, acho que seja recalcível, para que o mundo pudesse conhecer o que é Porta do Sul. Então, para fazer parte da Porta do Sul, primeiro, vai ser preciso procurar a sucessão. Porta do Sul, primeiro! Ajuda-se a procurar a sucessão que há agora, por que existem, por ter expertise, se aproveites de participar na sucessão, a sucessão de suído, por que ele é importante, quando a gente não se vê de participar, se tem mais Porta do Sul, Eu estou passando por uma educação Porque é educação No futuro das páginas